Com certeza. Dois, fiquei sabendo que o seu novo corte de cabelo é abaixar em cima e picar atrás. Ah, cara, eu nem abaixei tanto em cima, não. Tá até grande, mas, ó. Eu abaixei bastante aqui na lateral, em cima eu só dei uma detalhada. Pica bem atrás, tá ligado? E, tipo... Faz um degradêzinho, bota fé, na lateral. Mas, tipo, em cima eu deixei grande mesmo. O que ele fez mesmo foi mais a questão de picar atrás, velho. Imagino me sentir...